Dias, uma luz de rita vai ter uma informação, terceiro, com o ambasador Saúde Nenian. Centro Saúde Atauru registra pessoal Saúde Nenian, na comunidade Nenian Positivo Covid-19. E também, com o belo jornalista ressacado, o suposto Atauru Belo Miguel de Jesus. Seu centro Saúde Atauru, Dano Souza, confirma, pessoal Saúde Nenian e Atauru, confirmado Positivo Covid-19, a mutua com a família Baro, Nepequia, Contacto, BESIC. Quando o processo de isolamento, Dano Souza Rafaun, confirma, Roupilhar Sete, decide paciente Baro-Halo autocarantina IA-Uma, enquanto Baro-Halo isolamento e a sala Polo Centro Saúde Atauru. Então, o pessoal Saúde Nenian, o membro da família Sernovema com esse paciente Nenian, e está a mutua com a família Sernovema. Sernovecindua, desculpa. O positivo Lelosne, está a sanovecindua. Sernovecindua, contamos que o 9 de novembro detecta antes a mutua nulo recebida. Mas depois de, está a confirmação, o que está a pilar Sete e isolamento, está a pilar Sete e isolamento, está a pilar Sera, né, Baro precisa autocarantina. A firma pessoal Saúde Atauru, que é teste positivo COVID-19, a foina rala serviço, atendimento saúde do paciente positivo COVID-19, e Atauru, que transfere ou na Badili. Então, o pessoal Saúde Balou, que desconfia, rala contato, ou, e não bala, que retém-se com a bar, e que retém-se com a bar, e que retém-se com a bar, e que detecta que está positivo. Então, o pessoal Saúde Balou, durante a nossa viagem, em Badili, é o acidente de serviço, é mesmo que retém-se com a bar, e a moça, fila falem mais, se a mãe, é o nosso serviço, é o meu tamanho normal, antes de ir ao sul, mas... Total paciente positivo COVID-19, e Atauru, a mutua nulo recebida, composto, se o pessoal Saúde na ENEM, na comunidade, na Ensa Nulurece, em Lima. O sin número NEM, na Ensa Nulurece, em rua, isola e o sal, isolamento, pelo centro Saúde Atauru, na Ensa Nulurece, e o local auto-quarantina, e a UMA. O serviço Saúde Atauru, aproxima a família Sira, e a contato com pacientes, COVID-19, e a Atauru. O sea Atauru, Miguel Jesus, e a RTL.